Se o tamanho for documento, o Mercedão tem mais força do que o FH. Por que você tá falando isso, Cadu? Olha aqui pra você ver, ó. Tá vendo? Tá vendo esse trem aqui, ó? Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo, né? É fino isso aqui, ó. Tá vendo? É fino. O cardan aqui, ó. Ele é fino, quer ver, ó? Fino, tá vendo? Isso aqui é do FH, ó. O sistema da cruzeta aqui é fino, né? Entendeu? Não tô falando que é fraco. Tô falando que é fino. Parece que é mais comprido aqui, ó. Cardan. Agora vamos no Mercedão. Ah, pá, não sei não. O Mercedão tem mais força do que o FH, hein? Ah, é bem mais comprido. Lá é compridão. Mas olha a lepa desse... Olha a lepa desse trem aqui. Rapaz, meu bichão é grandinho, ó. Moço, véi. Tá vendo a diferença do FH ali? FH é finurinho assim, ó. Agora o Mercedão é a lepa. Quer ver? E é mais comprido aqui, ó. Aqui dá, ó. Um. Dois. É dois metros de comprimento aqui, ó. Rapaz. Comprinda. 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 advances.